Diversas são as formas que um casal pode se amar, mas a mais bela é aquela forma de que os dois estando sempre juntos, como vocês estão aqui, que vocês busquem a eternidade juntos, busquem o céu, o paraíso juntos, então entre tantas formas de os casais se amarem, a mais bela é aquela forma em que ambos buscam a eternidade, ambos buscam o próprio Deus, o próprio Senhor, que assim sejam abençoados hoje e sempre na força e no poder do amor. Amém. 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 Amém.